Ora, saudações, Dead Web Artigas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube, onde vamos fazer mais uma utilização deste item shop do jogo de Fortnite, Epic Games. Portanto, vocês têm Deadpool, e mais Deadpool, e mais Deadpool, e everywhere Deadpool, e o que é que esse gajo faz no jogo? We don't know. Portanto, temos drops, temos tudo Deadpool, o Yacht invadido para dar a festa das boas-vindas, essa cena toda, rota o carro mascarado, e o Deadpool chegou então ao jogo. Está-se a preparar então o evento especial ao vivo, e temos aí a item shop, que é uma valente bosta. Ok, o Cavaleiro da Rubra está de volta à loja, uau, gatinha, com armadura, uau, com aqueles olhos vermelhos quando está cheio de raiva, vejo aquelas mulheres naquele temperamento delas, aquele temperamento especial, em que se tem que mandar ursinhos goma de longe. Para elas não nos arranhalham, mas pronto. Temos então aqui a Cavaleira Rubra, a ameaça rubra das terras anárquicas. Ya, primeiro mapa, temporada 1, portanto, é uma cavaleira super bonitinha. Uuu, a champanhequinha! Não sei, não sei como é que tu és, porque tu tens este capacete. E temos aqui, então, também o escudo, o escudo rubrico, o escudo lendário da Cavaleira Rubra. Ok, até lá um leão, uma coroa, e... E pronto. Passando à frente, temos aqui o Machado Carmezim, em punho, golpeio, repitão. Uau! 800 F-Bucks, portanto, 8 paus. Estão são o que ele faz? Ok. Temos o Encaixotado. Ele sabe sempre qual lado fica para cima. Isto é do utilizador Shark, que desenhou, então, estes conceptos de skins, e que a Epic Games lhe deu destaque. Porque ele teve destaque no Reddit, teve destaque no Twitter, teve destaque em muitas redes sociais, e a Epic Games fez a vontade, e fez o favor, e fez uma excelente ideia de colocar isto no jogo, porque estão awesome. Vocês veem aqui, vermelho, vermelho é a gaja, verde é o gaja, ali com a cabeça, a gaja ainda mostra a cara. Ah, aqui, exatamente, a gaja mostra a cara. Está muito acessível a vocês. Temos então aqui também a caixareta, que é a Epicareta, do mesmo conjunto. Temos o estouradinho, que são aqueles budinhas que vêm nas embalagens de encomendas e assim, que nós adoramos rebentar. Implacável e altamente estourável, ok. Temos o envelopamento personalizado, esbanjo estilo, portanto, entrega especial. É armas e veículos com esta característica, o helicóptero fica bem da fixe, porque já vi o helicóptero com este envelopamento, e está nice. Enigma, ok. Armas e veículos com este best skin. 500 free bugs. Ui, mais uma vez o creepypito está cá. O pessoal da Epic Amos gosta muito desta skin, porque só esta mochila vende 12 paus, portanto, esta skin não tem assim grande coisa. Já saiu muitas vezes, ultimamente, desde a temporada 1 do capítulo 2, para aí umas 3, 4 vezes. Portanto, há sempre a bombar esta skin, e muito devido aqui, então, à cena das costas. Portanto, só temos isto. Temos a Mestra da Arrancada, que tinha um bug ali no pescoço, agora já se vê, e tem um estilo personalizado, que é o capacete. Por acaso comprei a versão masculina, por causa da mochila e da espada, entretanto, saíram umas espadas mais bonitas, e nunca mais utilizem esta skin. Portanto, 1500 free bugs, e tem os dois estilos, então, com e sem capacete. Também está nice, mas não é nada por aí. Quacamole, ok, Quacamole, é um... É pá, é uma skin assim, diferente. Porreira, mas ao mesmo tempo, para mim, não me faz, não me faz, não me faz, nossa, não é. É uma skin que eu compro, mas está porreira, portanto, são obstáculos. E se calhar é para aproveitar o pessoal ali do Deadpool, por causa da chimichangas. A 1200 free bugs também está acessível. Temos o Zé Fractal, ok, de bons estilos, portanto, armas e vículos com esta skin. Que por acaso está fixe, mas é muito móvel. E isso, às vezes, pode dar mal resultado durante o gameplay. Enxado da ureta, ok, é uma enxada dourada. Isto também podia ser uma picareta derivada deste capítulo, em que o Midas tocava na enxada e ficava dourada, não é? Mas não. Temos, então, padrão ouro, parte do conjunto, fazendeiros fatais, 800 free bugs. E não mostrei o som, o que ela faz, é este. A toda velocidade, uuuu, o Deadpool a correr bem depressa. Atenção que isto não nos faz correr mais depressa durante o gameplay, é só o movimento. E pronto, temos, então, aqui o Deadpool a correr bem depressa rápido. Esse cara já está cansado, portanto, vamos passar para o próximo ponto de retura. Aí está. Partiu esta cena toda. Muito fixe. E muito fixe é esta skin do Deadpool que vocês podem adquirir através do passo de batalha, ou entrando em uma casa de banho, ou numa cena para mudar de roupa, agora durante o gameplay, depois aparece nos vossos vestiários, no vosso lobby, etc. Mas é garantidamente uma skin de porreira para ter o passo de batalha e todos os desafios, etc. Mais coisas fixas. O meu Ecorec Network, não é? O meu Ecorec Network na loja. Estão a aceitar tudo o que vocês comprarem. Vem para mim. Não é um valor assim grande. É um valor significativamente muito baixo. Mas, pronto, desde já agradeço a quem usar, então, o meu Ecorec Network na loja. Está a me ajudar a mim e ao canal. Pessoal, vem a Páscoa. Estamos com tempos difíceis devido ao Covid-19. Portanto, compram o passo de batalha quem não tiver. Desbloqueio o Deadpool. Passam todos os desafios. Evoluo no nível da vossa conta. Passem o passo de batalha. Todos os desafios que tiverem semanais, etc. Joguem. Ajudem em casa. Protejam-se. Lavem as mãos bastante vezes. Durante 20 segundos. Com sabão, álcool, etc. Lavem bem as mãos. Se saírem de casa, atenção aos chapados à porta de entrada. E, sobretudo, se tossirem, tossam para o cotovelo. E, assim... Estando a fazer isso, estão a protegerem-se a vocês. Estão a proteger os vossos. E, sobretudo, durante esta Páscoa, que vai ser um pouco diferente. Fiquem em casa. Ok? E pronto. É só isto. Este é a loja que então parou dia 6 de Abril de 2020. Sou NetWeb. E, se ainda não subscreveste o meu canal. Se ainda não partilhaste este vídeo. Se ainda não comentaste a tua opinião sobre esta loja. Eu sei que vai ser muito rasca. Porque esta loja não me vale nada. Faz isso. Se quiseres. Não és obrigado a tal. Mas, desde já. Muito obrigado. Sua NetWeb. Grande abraço. E até o próximo vídeo. NetWeb. He's off. Raza aí.